apresentou uma coma em torno de 17 segundos de arco e uma característica hiperbólica, altamente hiperbólica, da ordem de 3.356. Com isso, a população de objetos de pequenos corpos vindos fora do sistema solar aumentou, passou a 2. E, embora sendo dois objetos para esse grupo, muitos estudos foram sendo realizados ao longo desses últimos anos. Para o cometa, houve uma facilidade maior observacional, uma vez que ele pôde ser observado por algo próximo de quatro meses. Com isso, uma quantidade gigantesca de estudos foram realizados e foi possível conhecer um pouco mais das características deste objeto e entender melhor o que tem ou que pode ter além do sistema solar. Eu vou citar algumas características desse objeto que foram já reportadas ao longo desses últimos dois anos. Logo no início, observou-se que as cores da coma tinham similaridade com os objetos do sistema solar. Posteriormente, algumas distinções ou algumas peculiaridades foram sendo estudadas, como, por exemplo, o aumento da taxa de produção de água parecer ter ocorrido um pouco mais lentamente do que a maioria dos cometas dos cometas da família de Júpiter, quando se aproximam de seu periélio. E a gente sabe também, relacionado à estimativa de tamanho de núcleos cometários, ser bem complexo, em especial quando o objeto está ativo. Então, algumas estimativas ao longo desses últimos anos foram reportadas por alguns autores. ainda, em 2019 e início de 2020, foi estimado algo em torno de 3,6 quilômetros, posteriormente em torno de 3,8 e um pouco depois, já em 2021, um intervalo entre 0,18 a 3,1 quilômetros. São algumas das características relacionadas a esse objeto. Outros estudos, em especial, coletando dados de pré-descoberta, refinaram as órbitas para tentar investigar uma possível origem para esse cometa. Dentre as várias estimativas, uma foi reportada como tendo alguma probabilidade, que, embora essa estrela, OS 573, tenha algumas restrições para que ela tivesse ejetado esse objeto, mas eu apresento aqui esse artigo que traz alguma estatística, alguma probabilidade de uma possível região de origem para esse cometa. Ainda em 2020, dados observacionais mostraram que esse cometa estava aparentemente se fragmentando. No início de março de 2020, foi reportado um aumento de brilho e observações mostraram uma espécie de quase que um outro nódulo que, posteriormente, essas observações não revelaram mais. Nesse trabalho, é relatado uma possível ejeção de material de alguma região de pedregulhos, da ordem até alguns metros, que, a partir de que esse objeto começou a aumentar a sua atividade, já depois do seu periélio, houve essa ejeção de material e essa fragmentação. Em relação ao trabalho que eu trago aqui, ele foi resultado de... Ele está sendo resultado de uma campanha observacional que nós fizemos em 2019, a partir do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, onde nós observamos esse cometa em dois meses, e em 2020, nós realizamos observações a partir do telescópio SOAR de 4,1 metros. E, juntando essas observações, nós estamos trabalhando e realizando algumas comparações com o que nós temos, com o que já tem sido reportado pela literatura ao longo desses dois anos. Aqui só alguns dos dados que a gente tem, ao menos, historicamente, a gente começou a observar no final de novembro e dezembro, lá pelo OASI, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Com certeza, aqueles que ainda não ouviram falar tanto sobre esse observatório terão algumas apresentações ao longo desta semana, falando mais precisamente sobre onde ele está instalado e o objetivo centrais para esse observatório. E também a gente tem observações do SOAR entre os meses de fevereiro e março. comparando os nossos resultados com o que foi reportado pela literatura, o que a gente nota em relação à seção transversal é que ele teve uma máxima antes do seu periélio, que ocorreu no início de dezembro de 2019. Então, tanto os nossos dados como os dados da literatura mostram que o aumento teve uma região maior antes do periélio, não exatamente próximo ao periélio. Outras observações que nós também realizamos foi relacionado à taxa de produção de poeira. Nela, a gente compara as observações que a gente obteve tanto pelo oase quanto pelo SOAR. E a gente nota que, à medida que o periélio passa, a produção de poeira vai decrescendo, sendo que a máxima que a gente tem, ela remete à data antes do periélio, que também coincide com a região de máxima, essa ação transversal. Entre os meses de novembro e dezembro, o comportamento é razoavelmente parecido dentro da coma, com leves decréscimos à medida que os dias se passam, à medida que o periélio passa. E os dados de fevereiro já mostram um decréscimo bem maior em relação aos demais, quando a gente compara. E isso também a gente viu lá pela seção transversal, conforme eu mostrei anteriormente os dois últimos pontos, em que essa seção transversal está bem menor comparado com as anteriores e também comparado com o que já foi reportado. Só para relembrar, essa estimativa da taxa de produção, ela não é tão precisa, mas ao menos na região central dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo dentro dessa coma. Dos dados que a gente tinha, dados fotométricos, nós montamos o espectro fotométrico. Só para relembrar, o espectro desse cometa é tido como característico ou parecido com os objetos do Luciano Solar e feito alguma comparação com asteroides, ele estaria em torno, comparando com tipos D, se a gente comparasse com asteroides. Nas duas datas que a gente tem o espectro fotométrico, a gente notou uma variação dos templates comparando duas taxonomias entre C e D e investigando alguns artigos que foram publicados, o que a gente notou? As cores, elas não variaram com o tempo, ou não teve variações significativas quando comparado todo o período de observação para esse cometa. No entanto, quando a gente observa algumas cores particulares, é possível notar pequenas variações. Uma delas, e aí que a gente pode sugerir que pode ter acontecido aqui, é que as pequenas ejeções de material podem ter causado essas variações nessa forma desse espectro. Daí, a gente parte para algumas conclusões comparando com o que a gente já sabe da literatura e inferindo alguma do que a gente já tem observado e tem estudado sobre esse cometa. Uma dessas que foi mostrado é que a máxima seção transversal ela ocorre antes do periélio, então ele deve ter tido uma atividade maior antes do periélio, tanto visto pela seção transversal como também pela taxa de produção de poeira. E, embora pegando a média das observações no período em que esse objeto foi observado não tenha sido reportado variações de cores significativas, a gente nota que teve variações segundo os nossos dados também, um comparado com asteroides mais para tipo C e outro mais para tipo D, embora a gente conheça algumas limitações para os espectros fotométricos, mas Epifânio 2021 sugere uma possibilidade que ele também notou essas variações e ele acaba sugerindo que é possível que as emissões de CN e CO2 possam ter influenciado ou possam ter levado alguma contaminação alguma contaminação para os filtros no caso B e V, no caso as observações que ele fez coincide com essas regiões e também isso pode ter causado as pequenas variações nesses espectros fotométricos. Uma outra possibilidade que a gente poderia inferir é que como a gente observou um aumento de atividade antes do periélion e o espectro que mostra mais tipo C ele é desse período e o outro quando essa região transversal estaria um pouco menor poderia ser também influência da reflexão da luz já que essas partículas estão tendo uma variação de ejeção de massa e é possível que essas variações de atividade também possam causar essas variações para esse espectro. E por fim essa questão da taxa de produção de poeira ela decresce após a passagem do periélion conforme o que a gente mostrou anteriormente. Era isso e obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação a apresentação está aberta para comentários e perguntas lembrando que podem usar o chat para fazer perguntas ou também se for necessário poder levantar a mão. eu teria mais uma curiosidade essas variações nos cores que vocês detectaram vocês conseguem qual é a conexão temporária com os eventos de fragmentação que foram observados? Vocês conseguem fazer uma colunação direta? Tem alguns dias de atrasos? Como que funciona exatamente? no caso dessa fragmentação que foi reportada ela foi reportada para entre março e abril e no caso não coincide com os nossos dados que a gente tem o espectro fotométrico o que a gente tem do espectro fotométrico que teve a variação algo comparando com a esteróide entre C e D do período em que coincide a máxima atividade que ao longo da passagem dos dados observacionais foram reportados alguns mini outbuses segundo o que a gente tem por aquele fit da seção transversal a gente vê o que a máxima seção transversal ela ocorre antes do periélio isso coincide com os nossos resultados em que teve uma variação já que a gente esperaria ou ao menos o que é mais reportado seria um espectro mais próximo a um tipo D por exemplo então a atribuição que a gente coloca ou essa sugestão de possibilidade é o fato de que a gente tem a seção transversal mais elevada e a taxa de alforró mais elevada entre um período e o outro em comparação com aqueles dois espectros em relação a fragmentação ela já ocorre bem depois em fevereiro ou em março e abril ok muito obrigado tem uma pergunta do doutor Álvaro Álvaro Scandal se não se tinha uma maneira de tirar um espectro no seu ar na época ou se o cometa já era fraco demais nós temos sim espectros feitos nesse mesmo período mas ainda a gente tem um problema de análise para poder resolver e colocar além do espectro fotométrico o espectro na região que a gente observou lá aqui nós colocamos só a fotometria porque a gente está resolvendo alguns problemas do espectro que a gente fez lá mas temos entendi do SING e das condições meteorológicas do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparacica em 2009 bom dia vocês devem estar vendo a minha apresentação aí né sim você pode colocar de maneira de full screen por favor perfeito bom dia meu nome é Tatiana Correia eu sou aluna de mestrado em astronomia lá no Observatório Nacional no Brasil sou aluna da professora Daniela Lázaro do professor Eduardo Rondon e eu vou apresentar a minha pesquisa de iniciação científica cujo tema é a análise do SING das condições meteorológicas no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica em 2019 a minha pesquisa ela está inserida no projeto Impacton que o Marçal comentou agora há pouco e Impacton é uma sigla e significa iniciativa de mapeamento e pesquisa de asteroides nas cercanias da Terra do Observatório Nacional o Impacton é um projeto liderado pelo grupo de ciências planetárias do Observatório Nacional e tem como objetivo estimar parâmetros físicos e orbitais de pequenos corpos do sistema solar com uma ênfase maior naqueles que possuem órbita próxima da Terra então para isso eles construíram um observatório que é o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica também chamado como OASE ele fica no município de Itacuruba lá no estado de Pernambuco no nordeste do Brasil bem próximo da linha do Equador o OASE ele possui um telescópio robótico que é comandado a partir daqui do Rio de Janeiro pelos observadores do projeto ele tem um espelho principal de um metro de diâmetro uma montagem alto-osimutal e um conjunto óptico do tipo clássico e cacegrano a gente possui duas câmeras CCDs e a gente utiliza dois sistemas fotométricos o sistema de Loh os filtros GR e Z e o sistema Johnson Coase os filtros UBVRI na parte externa do observatório a gente tem uma estação meteorológica onde a gente mede parâmetros como precipitação direção e velocidade do vento pressão atmosférica umidade e temperatura o objetivo da minha pesquisa é basicamente determinar quais são as melhores épocas do ano para a gente poder fazer observações fotométricas e otimizar a escala de observação no OASE a partir da estimativa do SIM médio do OASE ao longo de 2019 e a partir do estudo correlacional entre o SIM e esses parâmetros meteorológicos medidos a partir da estação do OASE a forma com que a gente fez isso primeiro a gente fez um reconhecimento e a visualização de toda a base de dados do OASE no ano de 2019 para a gente escolher a amostra que melhor representasse os nossos dados naquele ano e fazer o cálculo do FWHM de todas as estrelas do campo de todas as imagens de 2019 com o FWHM a gente calcula a mediana do SIM de cada imagem e determina qual é o SIM ao longo de 2019 na segunda parte do trabalho a gente fez a análise dos dados meteorológicos da nossa estação e de uma outra estação a estação floresta que eu vou comentar um pouco mais na frente e fizemos o estudo correlacional entre o SIM e os dados meteorológicos dessa outra estação então da análise da base de dados do OASE de 2019 a gente percebe que o sistema fotométrico Johnson-Coulson é um sistema mais utilizado e dentro desse sistema fotométrico o filtro mais utilizado é o filtro R sistema Coulson então portanto a gente escolheu imagens nesse filtro para poder fazer a estimativa do SIM dentro dessas imagens com filtro R a gente fez um estudo dos tempos de exposição que foram mais utilizados ao longo de 2019 também percebemos que foi o tempo de 40 segundos que foi o mais utilizado no entanto quando a gente vê a dispersão das imagens feitas com esse tempo de exposição ao longo do ano de 2019 a gente percebe que elas se concentram em uma parte do ano que é mais no início do ano então portanto para a gente ter uma amostra que represente melhor os nossos dados ao longo de 2019 a gente escolheu também imagens com tempo de exposição de 30 segundos que foi o segundo tempo mais utilizado aqui está a dispersão das imagens com esses dois tempos de exposição de 30 e 40 segundos a gente vê que as duas dispersões elas se complementam e a gente consegue ter uma visão melhor sobre os dados ao longo de todo o ano de 2019 então fizemos a medida do FWHM usando o pacote PSF Measure das imagens com aquelas características o tempo de exposição de 30 e 40 segundos o filtro R aqui nós utilizamos apenas imagens que a gente não teve perda de track no telescópio nem perda de foco e desconsideramos objetos que possuem a eletricidade maior do que 0.5 determinado FWHM calculamos o sim utilizando o modelo padrão de Tatarst que é o sim onde ele é uma função da escala de placa da binagem do telescópio e da massa de ar e é baseado no modelo de turbulência atmosférica de Komogorov e a gente obteve uma moda de sim de 1.35 segundo de ar para ambos os tempos de exposição de 30 e 40 segundos mas com uma dispersão um pouquinho maior que no tempo de 30 segundos de 0.55 segundo de ar então quando a gente analisa as melhores noites entenda-se aqui melhores noites no observatório como sendo noites com sim menor do que 1.5 segundo de ar a gente percebe que o ano de 2019 no OASI foi um ano muito fotométrico com bastante noites fotométricas com exceção aqui do mês de maio e de outubro onde a gente teve mais noites com sim maior do que 1.5 segundo de ar quando a gente compara esse resultado de 2019 com a análise feita pelo professor Rondon e colaboradores no artigo de 2020 que foi uma análise do sim ao longo de 2011 até o ano de 2018 a gente percebe que o ano de 2019 foi um dos anos mais fotométricos do OASI ali com exceção no mês de maio e de outubro bom, pra gente poder fazer uma correlação entre o sim e os parâmetros meteorológicos a gente precisava de uma quantidade grande de dias que a gente tinha tanto dados de sim quanto dados de ciência tanto dados da Estação Meteorológica a primeira luz do nosso telescópio começou em 2011 no entanto a Estação Meteorológica só começou a salvar dados em 2014 então de 2014 até 2018 a gente deveria ter um total de 720 noites no entanto a gente teve diversos programas com a Estação e a gente só tem 200 noites entre 2014 e 2018 com dados meteorológicos já sobre dados de ciência nessa mesma época nesse mesmo período de 2014 a 2018 a gente deveria ter também 720 noites com dados de ciência no entanto a gente só possuía 229 noites porque dessas 720 637 noites possuíam só dados de calibração então quando a gente foi comparar as noites que a gente tinha tanto dados da Estação Meteorológica quanto dados de imagens de ciência a gente percebeu que a gente só tinha 20 noites nesse período grande de 2014 até 2018 e o que impossibilitaria fazer qualquer tipo de estudo correlacional então procuramos uma outra Estação Meteorológica relativamente próxima do OASE diz que aqui cerca de 25 km que é a Estação Floresta 351 ela é uma estação vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia no Brasil então aqui eu vou mostrar alguns parâmetros meteorológicos de ambas as estações à esquerda sempre da Floresta e à direita sempre do OASE e a gente vai perceber que à medida que eu passo esses gráficos a gente percebe que existe um padrão periódico entre esses parâmetros tanto na Estação Floresta quanto na OASE com algumas diferenciações por exemplo aqui da pressão devido à diferença de altitude entre os dois observatórios mas sempre atingindo um pico mais ou menos na metade do ano e atingindo um mínimo no início e no fim do ano com exceção aqui da temperatura que atinge o seu mínimo no meio do ano e o pico no início no fim do ano como era de se esperar aqui a gente também vai ver um pouco sobre a direção e a velocidade do vento aqui na rosa dos ventos de ambas as estações vocês vão ver que ao longo que eu vou passando os slides vocês vão perceber que existem pequenas flutuações de direção em ambas as estações e de intensidade de velocidade também mas que existe uma direção preferencial para o vento em ambas as estações no caso do OASE a direção norte no caso aqui da floresta a direção sudeste com pequenas flutuações então por fim fizemos o teste correlacional entre esses parâmetros velocidade precipitação umidade relativa temperatura e tudo mais entre as duas estações entre a nossa estação do OASE e a extração da floresta para ver se a gente poderia utilizar os dados da floresta para fazer a correlação com o sim no entanto nem todos os parâmetros se correlacionaram a gente só obteve correlação entre a umidade relativa do ar a pressão atmosférica e a temperatura então utilizamos esses parâmetros para poder fazer o estudo correlacional com o sim do OASE então vamos usar usamos parâmetros meteorológicos da estação floresta com o sim do OASE e não obtivemos também nenhuma correlação nem entre a umidade relativa do sim nem entre a pressão atmosférica do sim nem muito menos a temperatura então como conclusão a gente viu que o OASE possui uma moda de sim da ordem de 1.35 segundo de arco e o ano de 2009 foi o ano que a gente fez essa análise ele foi um dos melhores anos do OASE no que diz respeito a noites fotométricas com exceção de maio e outubro e a gente observa que existe uma independência entre o sim e os parâmetros meteorológicos que a gente analisou só que de forma independente e a gente não pode garantir que essa independência se propague numa possível combinação linear entre todos os parâmetros e o sim Obrigado Muito obrigado pela última apresentação temos tempos para várias perguntas lembrando que pode ser usado o chat ou pode levantar a mão se for necessário tem uma pergunta do doutor que pergunta se as imagens utilizadas para estimar o sim qual é o sampling que foi efetuado e qual é a escala por pizza não sei agora de cabeça não sei agora de cabeça tem uma fonte algum lugar onde sim tem um site do Impacton acho que é impacton.n.br lá tem algumas informações sobre o telescópio sobre as câmeras de SD e tudo mais Tá certo Então tem uma pergunta do doutor Kandal qual é o melhor sim que vocês mediram? O melhor sim a moda aqui foi 1.35 segundos de arco acho que deixa eu ver acho que bom a gente teve sim aqui menores do que 1 né eu não olhei exatamente qual foi o valor mínimo né mas aqui com as melhores noites a gente consegue ver a gente deve ter tido um sim que dá 0.3 perfeito isso mesmo era a minha pergunta porque eu vi esse gráfico aqui desculpa e eu fiquei impressionado com esse pontinho aí em janeiro que é bem impressionantemente baixo por isso eu fiquei curioso pra saber o numerinho obrigado algo mais tem um comentário do doutor Carvano dizendo que a escala de placa é de 0.33 arco-secão por pixel sempre inagem acho que isso é para responder a pergunta do doutor de lupe algo mais sobre a apresentação da Tatiana Correa então acho que então podemos agradecer ao doutor Correa e a todos os palestrantes da sessão 2 lembrando que agora se termina um intervalo pelo almoço e que a gente vai se convenir para a sessão 3 às 14 horas então obrigado a todos pela presença mais uma vez obrigado aos palestrantes e até mais